Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui com a 15ª questão da prova Objetiva de Matemática do IME 2015. Seu anunciado diz o seguinte. Seja um tetraedro regular BCD de aresta A e um octaedro inscrito no tetraedro com seus vértices posicionados nos pontos médios das arestas do tetraedro. Obtenha a área da seção do octaedro formada pelo plano horizontal paralelo à base do tetraedro BCD distando dessa base de um quarto da altura do tetraedro. Então, vamos lá. Cara, é necessário que você leia com bastante atenção esse anunciado, talvez até mais de uma vez. Está aí os itens e vamos passar agora para a resolução. Vamos lá. A figura que você está vendo ao meu lado é uma representação de um tetraedro. O que acontece nessa questão? Então, você marca os pontos médios das arestas desse tetraedro e liga formando um octaedro inscrito no tetraedro da maneira como você observa agora. Esse octaedro aí em vermelho. Beleza? Então, um plano é passado paralelo à base do tetraedro e a um quarto de distância dessa base. Pronto. Formando uma seção no octaedro. Seção essa que você está observando aí em verde. Ou seja, essa seção é um hexágono. Então, a gente deseja calcular a área desse hexágono. A pessoa vai dizer, professor, na questão, foram dadas essas figuras? Não foram dadas essas figuras. Então, eu tinha que ter essa visão? Você tinha que ter essa visão. E mais do que isso, você precisa calcular a área do hexágono que aparece aí. Professor, eu nunca ia conseguir. Calma, cara. A gente vai se acostumando com esse tipo de questão para poder dar certo. De primeira, a gente não tem essa visão, não. Eu mesmo pensei, foi muito para poder chegar nessa figura aí. Mas, a gente chega. Depois que chega, a gente pensa assim, ah, rapaz, até que não era tão difícil. Bom, vejamos. Observe aí esse tetraedrozinho cujos vértices estão indicados em vermelho na figura. Você está observando? Primeiro, vamos voltar um pouquinho. Quando você desenha só o octaedro nessa figura que você está observando agora, perceba que nas pontas do tetraedro formam-se mais tetraedros. Formam-se quatro tetraedros. O tetraedro tem quatro pontas. Em cada ponta, você tem um novo tetraedro. E a aresta é igual a quê? A metade da aresta do tetraedro original. Então, se você tirar esses quatro tetraedros que você tem nas pontas, fica só o octaedro ali no meio. Beleza? Aí, quando você passa o plano de estando um quarto da altura do tetraedro original, seccionando ali o tetraedro, Você percebe que esse tetraedrozinho cujos vértices estão indicados em vermelho aí, ele tem a aresta medindo metade da aresta de cada um dos tetraedrozinhos que ficaram nas pontas do tetraedro original. Ou seja, a aresta desse tetraedrozinho cujos vértices estão em vermelho é igual a um quarto da aresta do tetraedro original. É fácil de perceber isso, porque primeiro os pontos são pegados o quê? Os pontos médios. E depois você passa um plano distante de um quarto da base. Então, a aresta original fica seccionada de maneira que você tenha ali aquela aresta desse tetraedrozinho pequenininho igual a um quarto da aresta original, por causa dessa distância de um quarto da base. Então, você percebe que o lado do hexágono, que é a seção ali no octaedro, o lado dele é um quarto da aresta original. Pronto, isso é a chave. A partir daí é só calcular a área do hexágono, que é a área da seção pedida. Reflita sobre as coisas que eu estou falando para você poder entender melhor. É fácil de você perceber que esse hexágono que aparece aí, que é a seção, é um hexágono regular. Todas as arestas dele têm a mesma medida. E todos os ângulos também têm a mesma medida. Agora, você tem que ficar pensando para poder chegar nessa conclusão. Não é só vapt-vapt, não. Pegue a figura, pare, pense nos ângulos. Eu não vou explicar cada um dos detalhes aqui, porque eu imagino que vocês sejam capazes agora, com essa figura aí, de observar tudo o que eu estou dizendo. Então, é fácil de a gente perceber que esse hexágono que aparece, que é a seção, é um hexágono regular. E a área de um hexágono regular é seis vezes a área de um triângulo equilátero com a mesma aresta. Bom, então vamos calcular essa área, que é o que a gente quer fazer na questão. A área de um hexágono é igual a seis vezes o lado ao quadrado, raio de três, sobre quatro. Que é seis vezes a área de um triângulo equilátero, com o mesmo lado. Só que o lado do hexágono que você tem na seção é igual a um quarto da aresta do tetraedro original. Então, é só fazer as continhas. Agora, é só simplificar. O seis por dois dá três, o quatro por dois dá dois. Então, fica três daqui, raio de três daqui, a ao quadrado daqui, sobre trinta e dois. Porque dois vezes dezesseis é trinta e dois. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item C. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, não esqueça de clicar em gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos. Se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se para acompanhar os próximos lançamentos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Ação! 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 Tropezou o professor! Bom professor, tropezou! Boa tarde, menino! Boa tarde! Passeu com o deperrofro? Não! Passou sim! Aplausos